Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Frição e hoje eu vou ensinar como fazer essa make linda de Natal. É um passo a passo bem simples, a make é super adaptável. Olha, onde tá clarinho você pode pôr a cor que você quiser, a parte aqui preta você pode trocar por marrom, pode trocar o batom por um tom de nude, um colorido. É uma make muito adaptável e eu vou ensinar mais as técnicas e principalmente como fazer essa pele iluminada pra você brilhar muito no Natal. Então, vem comigo! Vamos começar essa make com o primer da Laura Mercier. Eu tô amando esse primer, ele tem fator de proteção solar, então ele é incrível pro verão. Eu vou pegar um pouquinho, passar nos dedos e vou aplicar no rosto como se eu aplicasse um creme, um hidratante pra pele. E agora eu vou usar o iluminador líquido da Kiko. Eu vou passar ele junto com a minha base. Então eu vou aplicar em todo o rosto, como vocês estão vendo. E vou aplicar a base, eu gostei muito dessa base Color Stay da Revlon. A minha cor é a 300. E eu vou aplicar misturando com esse iluminador. O efeito vai ser uma pele bem iluminada e ao mesmo tempo uma pele de alta cobertura. Vou começar misturando tudo com esse pincel Dual Fiber. E depois eu finalizar a pele dando batidinhas com a esponjinha úmida. Vou usar esse corretivo em bastão da Revlon, que é o Photo Ready. Vou aplicar fazendo um triângulo embaixo dos olhos, na área das olheiras, no nariz, um pouquinho na testa, no queixo. E vou voltar com a minha esponjinha úmida, dando leves batidinhas pra misturar tudo isso. Pra selar a maquiagem, eu vou usar o pó translúcido da Laura Mercier, que eu amo. Ele é super fininho. E vou aplicar com a mesma esponjinha úmida abaixo dos olhos. E depois com um pincel bem fofinho, um pincel de pó em todo o rosto. Vou fazer a sobrancelha com esse quarteto de sombras da Aviva. Eu vou pegar esses dois marrons. Um marrom mais quente, um mais frio e vou misturando. Vou usar um pincel chanfrado pra sobrancelha ficar bem marcada e bonita, que dá uma definição a mais pro seu olhar. O truque aqui é usar dois pedacinhos de fita crepe, ou pode ser um durex, um micropor. Eu vou colar ali faltando um dedinho pra chegar no final da minha sobrancelha. E isso vai me ajudar a fazer a sombra, não ficar toda bagunçada e também na hora de passar o delineado. Vou começar usando esse tom bem clarinho. Vou aplicar em toda a pálpebra móvel e também em todo o côncavo, até quase a sobrancelha. E agora eu vou pegar esse tom de marrom com um outro pincelzinho e vou aplicar, olha, rente a fita crepe, como se eu estivesse fazendo um gatinho com essa sombra. Agora eu vou pegar o meu pincel de esfumar e vou esfumar também em direção ao côncavo. Feito isso, agora tá na hora de aplicar o preto. Tome muito cuidado, porque a sombra preta costuma manchar. Então eu vou aplicar bem pouquinho, vou voltar com o pincel de esfumar e misturar tudo com aquele tom de marrom pra ficar bem bonito. A maquiagem já tá quase acabando. Vamos iluminar tudo isso com essa sombra. Ele é um tom de champanhe bem iluminado, com muitos brilhos dessa paleta da Essence. Eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel. E agora vamos fazer o delineado. Eu amo esse delineador em gel da Shiseido, ele é maravilhoso. Então eu só vou fazer em toda a minha pálpebra e vou seguir, rente a fita crepe, muito fácil. Agora chegou a hora de tirar. É só você puxar rápido pra não borrar e pronto. Com o mesmo pincel de esfumar que eu usei pra fazer toda a sombra, eu vou pegar esse tom de marrom e vou passar rente aos meus cílios inferiores, juntando com o gatinho. Vou pegar essa sombra bem clarinha e vou aplicar abaixo do arco da minha sobrancelha pra levantar o olhar. Agora tá na hora de aplicar o rímel. Eu escolhi esse Climax da Nars e eu vou aplicar nos cílios superiores e inferiores antes de aplicar o cílio postiço. Escolhi esse cílio postiço. É um cílio bem dramático. Eu vou aplicar e pronto. Vou usar um pó compacto bronze divino de Eudora. E o truque aqui pra fazer o contorno é você chupar a sua bochecha e nessa parte você aplicar o contorno. Também gosto de aplicar rente ao maxilar, um pouquinho no queixo, rente a linha do cabelo, que fica incrível, e também fazer o contorno do nariz com um pincel um pouquinho menor. Vou usar esse blush maravilhoso da Kiko, da coleção de Natal. Vou aplicar na maçã do rosto e vou puxar um pouquinho pra trás juntando com o contorno. Chegou a hora de iluminar essa mix. Vou aplicar o iluminador nas têmporas e subindo, formando um C. Também vou aplicar na ponta do nariz, no arco do cupido e abaixo dos lábios pra dar mais volume. Chegou a hora do batom e a gente já tá terminando a maquiagem. Eu escolhi a cor Montcherry da Laura Mercier e vou aplicar esse batom lindo e por cima um batom com efeito vinil da Nars, que é o Red District. Super bonito também, ele dá um efeito bem molhado pros lábios, um efeito glossy, que vai deixar o seu make de Natal bem diferente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado pronto da make. Tchau, 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 tchau. E aí, gostou dessa maquiagem? Como eu falei no começo, ela é muito adaptável, tem esse truque incrível pra você fazer o delineado sem errar. Mas também, se não quiser usar o delineador preto, pode só deixar a sombra bem esfumada que também vai ficar linda. Troca a cor do batom, é uma make que você pode usar durante o dia, à noite, pra ocasião que você quiser. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês fiquem maravilhosos nesse Natal. Então, se você gostou, clica em gostei pra mim, se inscreve aqui no meu canal do YouTube pra saber tudo de moda, beleza, lifestyle, viagens e muito mais. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau.